Olá gente, mais um videozinho que traga aqui pra vocês. Hoje vai ser um vídeo assim bem curioso, bem curioso né, minha mala caiu né, ela já tá querendo aparecer, é isso gente, vai ser um arrumando a mala pra eu viajar gente, pra onde vocês vão ficar na curiosidade, aí fica pra vocês tirar as próprias conclusões, porque eu vou dar algumas dicas pra vocês durante o vídeo né, vou armar minha mala, já conto o que eu tô colocando na mala também, mas não é dica né, tipo, se é longe ou é perto dessa viagem, se eu vou demorar, se não, e enfim. Então vamos lá pra arrumação e algumas dicas né, de que lugar eu vou, de dobrar elas assim, em rolinhos né, tipo, dizem que a economiza menos espaço, não, a economiza mais espaço no caso né, e enfim, vamos ver se realmente funciona né, porque a culpa da minha mãe ainda vou colocar as minhas né, então, mais uma escola né, a viagem vai ser comigo e com minha mamãe. não é um passeio, tipo, um passeio me divertir, não, com certeza eu vou me divertir, porém, é também por outro motivo né, eu digo eu né, no motivo ainda é melhor ainda né, tá ansiosa gente, sério, eu peço que vocês acompanhem, que vocês vão gostar do lugar que eu vou né, com certeza vocês vão gostar de conhecer um pouquinho essa parte da minha vida né, que eu também tenho outra parte, ai, vou mostrar um pouquinho da minha realidade daqui né, da minha casa, dessas coisas daqui, vou mostrar também um pouquinho da minha outra realidade né, que eu também tenho, e é isso gente, acompanhem que vocês vão gostar um pouco também né, vão gostar inclusive da história. essas são as roupas que minha mãe vai levar né, vai ser dividida a mala com as dela e as minhas. Essa é a organização do meu guarda-roupa, tipo, é muita bagunça mesmo, porque quando eu vou pegar uma roupa aqui em cima, bagunça tudo, e olha só isso aqui, eu ia fazer aquele bonequinho Pikachu né, eu pintei, de tinta amarela, ia fazer o bonequinho do Pikachu, mas acabei desistindo. Enfim, vou escolher a roupa aqui, jogar na cama e na mala. Gente, não se esquece do like, se inscreva, ativa o sininho que vai ter a parte 2 desse vídeo, revelando pra que lugar que eu tô indo. Uma pessoa que só gosta de usar calça, pra sair, sabe, tipo, calça pra tudo. Nessa bolsa eu vou colocar essas coisas assim, sabe, tipo, maquiagem né, no caso eu vou levar só esse rímel, essa base e um batonzinho né, dois batonzinhos. Só, pra tirar uma foto pelo menos né. Bateu tristeza porque eu não sei onde tá minha identidade, é sempre assim as coisas, eu perco tudo dentro de casa, identidade, se perco tudo, eu não sei onde eu coloquei. E agora eu tô aqui, sem saber, vou revirar o guarda-roupa né, ver se eu encontro, porque senão né, se não tiver identidade, cancela a viagem também né, porque não tem como né. Eu vou contar pra vocês que até meu cartão de vacina também perdi, o cartão da vacina do Covid, a minha segunda dose vai ser dia 17 de novembro, ou seja, eu tenho que levar, senão não vou ter como comprovar né, até porque nesse lugar que eu já, que eu vou viajar, é, pessoal de 18 anos já se vacinou há séculos. E não faço ideia onde tá o cartãozinho, gente, é sempre assim quando eu vou viajar viu, sempre, perco tudo. Achei, e tava com minha mãe né, daqui pra cá minhas roupas, daqui pra cá da minha mãe, poucas né, tem que tentar levar o mínimo possível. E olha, é tanta bagunça pra levar né, numa viagem, a gente tem que tentar economizar o máximo de coisa pra levar, mas sempre surge, é roupa, roupa né, de todo jeito de roupa, né, porque também tem essa de levar pra frio, pra calor. Além de que a mulher tem bem mais peças né, e calçado, é muito coisa. E na hora minha blusa toda amassada, enfim gente, é, esse lugar que eu tô indo né, como eu falei, na verdade é, é uma viagem de emergência que surgiu né, mas ao mesmo tempo é uma viagem muito maravilhosa pra mim, é muito, muito mesmo. E eu vou tá trazendo aqui pra vocês, explicando pra onde é, o que que eu vou tá fazendo nesse lugar, e também, quantos dias eu vou passar por lá né. Uma dica, é porque eu titulo eu, que não vai ter tão pouco tempo não, pra falar a verdade. Então talvez tenha vários videozinhos pra vocês. Aliás, tem algumas ideias legais de vídeo pra trazer aqui pra vocês, espero que dê certo né, vou fazer de tudo pra dar certo, trazer esse vídeo pra vocês. E se você não é inscrito, se inscrevam, ativa o sininho pra não perder. Como foi uma viagem de última hora, não deu nem pra comprar muita coisa, mas enfim, vai pipoca, salgadinho, aí tem um biscoitinho ali embaixo, treloso, dois bolinhos e pouquinhas coisas. Aqui ainda vou tentar encaixar as minhas folhas com a prancheta, porque eu vou desenhar lá, alguns encomendas que estão pendentes né, não vou poder deixar de fazer. Aí nesse bolso aqui, tem um creme crack da minha mãe né, uma bolacha creme crack, porque minha mãe minha gente é fã dessa bolacha. Ela não quer deixar ela aqui, essas bolachas aqui sabe. E dois amendoim, outro treloso, ah não, os trelosos estão aqui. Pronto, esse é o lanche. Nessa outra bolsa tem mais uma calça preta. E aqui pirulito, chiclete e minha esponjinha de base e aquelas coisas que eu já mostrei né, que é tipo batom, base e tal. Aqui vai uma toalha, um insol e também vai essa almofada aqui. Essa almofadinha aqui pra eu dormir. Gente, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho, porque eu vou estar postando a parte 2, que no caso vai ser revelando o lugar que eu tô indo. Que lugar misterioso é esse? E também assim né, a viagem, fazer umas filmagens, na parada e tal, vai ser um vídeo legalzinho, curioso né, mostrando o lugar que eu tô indo né, o meu destino. Então não se esqueça de ativar o sininho e deixa o like de vocês gente.